Existem algumas estratégias que você pode utilizar para tentar fazer um vídeo de shorts no YouTube e ter mais visualizações? Utilize títulos e descrições atraentes, um título interessante e uma descrição bem escrita podem ajudar a atrair mais pessoas para o seu vídeo. Certifique-se de incluir palavras-chave relevantes para que o seu vídeo apareça nos resultados de busca do YouTube. Utilize as tags corretamente, as tags são palavras-chave que ajudam o YouTube a compreender o conteúdo do seu vídeo. Utilize tags relevantes e específicas para o seu vídeo para aumentar as chances de ele aparecer nos resultados de busca. Faça promoção nas redes sociais, compartilhe o link para o seu vídeo em suas redes sociais e peça para seus amigos compartilharem também. Isso pode ajudar a espalhar o seu vídeo e aumentar o número de visualizações. Faça parcerias com outros criadores de conteúdo e faça parcerias com outros criadores de conteúdo e peça para eles incluir o seu vídeo em um de seus próprios vídeos. Isso pode ajudar a expor o seu vídeo a um público maior. Faça o uso de anúncios. Você também pode investir em anúncios no YouTube para promover o seu vídeo. Isso pode ajudar a aumentar o número de visualizações, mas lembre-se de que essa opção pode ser cara. Lembre-se de que o sucesso no YouTube leva tempo e esforço. Tenha paciência e continue trabalhando duro para promover o seu vídeo e aumentar o número de visualizações. Faça o uso no YouTube. 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 O que é isso?